...prisão contra agentes públicos, policiais civis, policiais militares, que estariam auxiliando gente que explora jogos de azar na região. Um trabalho que já vem de algum tempo, né, Ana? Mas que segue descobrindo que essa quadrilha é muito maior do que eles imaginavam. Boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha o nosso Balanço Geral, pois é, essa investigação da polícia civil por meio do GAECO começou em maio do ano passado com a Operação Império, que agora chega à sua quinta fase. O que é essa Operação Império, pra explicar pras pessoas? As quadrilhas, né, os criminosos que exploram os jogos de azar são o que? Aquelas máquinas caça-níqueis que nós estamos acostumados, né, vamos dizer a verdade, estamos acostumados a ver em muitos bares por aí, também aquelas barraquinhas de jogos do bicho. Esses empresários, pra que eles continuem funcionando, continuem explorando esses jogos de azar, eles precisam de uma certa proteção. E de onde vem essa proteção? Justamente de quem deveria fiscalizar, que são policiais civis e militares. Então, essa operação, Operação Império, investiga o envolvimento de policiais com empresários deste setor, né, que na verdade não são nem empresários, né, são criminosos. E aí agora, mais uma vez, o GAECO descobriu que alguns policiais civis que já estavam presos lá em Curitiba porque participaram de outros esquemas fraudulentos, estão sendo acusados de outros esquemas de corrupção, também são acusados de envolvimento nessa fase da Operação Império. São acusados de ajudarem, então, esses empresários recebendo suborno, né, é a famosa propina. O policial recebe dinheiro pra deixar o jogo continuar. Desta vez, os mandados de busca e apreensão foram 17 e outras três medidas cautelares foram aqui em Londrina, também em Curitiba, em Ibiporã, em Telemacoborba e em Ortigueira. Inclusive, um policial civil, um investigador de Ortigueira, agora passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. E olha só, Juliano, uma coisa que chama muito a atenção nessa fase da investigação da Operação Império é que a suspeita do GAECO é que alguns empresários aqui de Londrina tenham saído daqui e ido pra carceragem lá da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que é onde estão presos esses policiais, pra fazer churrasco, isso mesmo. Eles teriam saído daqui de Londrina pra, além de levar propina pra esses policiais que já estão presos, teriam ido lá, comprado carne e feito churrasco dentro da carceragem. Vamos ouvir um pouco dos promotores responsáveis pela apuração destes crimes. Promotor Jorge Barreto falando dessa história. A análise desse material apreendido resultou em indicativos da continuidade do cometimento de crimes, crimes que eu digo no caso dos agentes públicos de corrupção. Então, a ideia de cumprimento desses mandados hoje é, um, confirmar a participação e que essas pessoas, agentes públicos e particulares, integram essa organização criminosa. E, dois, de fato, confirmar a prática desses crimes. Juana, inclusive o promotor falou a respeito dos próximos passos da operação, porque parece que ela está longe de terminar, né? Felizmente, ou felizmente, né? Que bom que está sendo investigado todo esse esquema, mas, infelizmente, que cada vez que se pesquisa, se descobre maior o envolvimento e mais policiais envolvidos. Mas, hoje foram recolhidos, então, documentos, celulares, diversas máquinas caça-níqueis, e agora a polícia vai continuar essa investigação. Vamos ouvir o que o promotor disse. A análise dos documentos, dos celulares que foram apreendidos e, na sequência, se for necessário, novas cautelares, né? Aqui, um reparo, é bom que se diga que as medidas foram cumpridas de forma, como é que diz, de forma tranquila, de forma ordeira, as buscas resultaram em sucesso, porque os equipamentos que nós buscamos aprender foram apreendidos. A dúvida é ser, agora, analisando, serão identificados novos integrantes? Possivelmente, sim. Daqui a pouquinho, a gente traz também a reportagem completa da Né Contato a respeito...